A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao pedido de indenização por danos morais de uma correntista do Banco Banrisul. Os ministros da terceira turma entenderam que não existe impedimento legal para indenização por danos morais em razão de descumprimento de ordem judicial em ação onde foi fixada a multa culminatória. Os ministros chegaram a esse entendimento durante julgamento do recurso de uma consumidora que buscava o direito de reparação por danos morais pelo fato de o Banco Banrisul não ter tirado o nome dela do cadastro de inadimplentes. A determinação foi dada no julgamento de outra ação pela inclusão indevida no serviço de proteção ao crédito, onde foi fixada também pena de multa diária em caso de descumprimento. Como o banco não cumpriu a determinação da primeira ação, a correntista entrou com um novo processo, desta vez pedindo indenização por danos morais. O pedido foi aceito em primeiro grau, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgou inviável a indenização em decorrência dos valores da multa culminatória. Uma vez determinada a retirada do nome, judicialmente de um bom consumidor, dos malfadados cadastros, seja SPC ou Serasa, não cumprindo essa obrigação, diariamente é uma multa pelo não cumprimento da obrigação de tirar. Essa multa é devida. Além desta multa, pode sim o consumidor entrar com a ação pedindo os danos morais, não porque ele não retirou, mas porque ele manteve, porque ele incluiu no nome de um consumidor de bem. A consumidora recorreu ao STJ, onde o relator da ação, o ministro Moura Ribeiro, afirmou que a acumulação de pedidos é possível por se tratar de institutos de natureza distintas. De acordo com o ministro, a multa tem finalidade exclusivamente coerciva e a indenização por danos morais tem caráter reparatório, portanto, perfeitamente cumuláveis. Por unanimidade, a turma acolheu o pedido da correntista que deverá receber indenização por danos morais, além da multa por descumprimento de sentença anterior.